Bem-vindo a todos! Dentro em breve vai começar o Date My Family Moçambique. Um reality show no qual, durante três dias, um solteiro ou uma solteira vai visitar três famílias onde moram os seus pretendidos ou pretendidas. E aí vai conversar com as pessoas que cada um dos pretendidos tiver escolhido e depois fazer a sua escolha sem ter visto uma única vez sequer esse pretendido. Esse é que é o grande segredo de Date My Family Moçambique. Você não pode perder. Gostou de um chupão no pescoço, viste? É eficaz, tá? Deixa o meu cão ir. Vai voltar, sabe? Filha de Eva, você... Não se cozinha com unhas, se cozinhas com as mãos. Eu não gostei muito do corpo dela e tal. Não gostei. Amei de verdade. E aí